Nossa, tá cortando ele no meio, véi! Tá cortando o Rusby no meio! Fala, meus skin, fala o Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! E nesse vídeo de hoje, vai ser a minha vingança! A vingança que eu estava tanto esperando! Eu já passei tanto medo com esse monstro que a gente vai torturar nesse vídeo! Que, mano, eu estou com raiva! Eu preciso fazer isso pra me libertar, ficar feliz, velho! Então, mano, bem-vindos a mais um vídeo de Gary's Mod! Muita gente me pediu lá no Instagram, por isso é muito importante! Me siga lá no Instagram e me indique um jogo pra trazer aqui pro canal! Muita gente pediu pra mim trazer uma tortura bizarra! Com quem? Com os Rusby, véi! Do Escape The Awoke! E ele está aqui, nosso querido Rusby! E a gente, mano, vai torturar ele das piores formas possíveis! É, eu já passei muito medo com ele essa semana! Muita raiva! E, mano, quase caguei na casa! Eu precisei, mano, pra jogar aquele jogo lá, eu precisava usar a fralda pra jogar ele! Mas agora, não! Agora... Agora a gente está no poder! Eu acho, pelo menos, né? Porque eu só encostei nele e já tomei susto! Que bicho bizarro, mano! Então, se você é novo no canal, gosta de Yvonan, Mr. Meat, Granny, Jogo de Terror em geral... Se inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio-dia, beleza? E mesmo se o YouTube notifica você, porque às vezes ele buga, entra meio-dia que tem vídeo novo no canal! E, mano, me segue no Instagram, porque foi um inscrito que indicou esse jogo aqui pra mim jogar... Junto com a Owl, que ela é com o Rusby... E, mano, segue lá e me dica um jogo no Stories, beleza? Segue lá, é arrobaNightUnderlandExtreme... Ou segue, que tá aqui na descrição desse vídeo e também tá nos comentários! Mas primeiro assiste o vídeo inteiro e depois vai lá seguir, beleza? Então bora lá! Vamos lá! Já estamos com o nosso querido Rusby! Aqui, na guilhotina, mano... Esse mapa aqui, ele é completamente lotado de armadilhas, como a gente pode ver! Tem um martelão gigante ali, tem um martelo que você puxa pra cima e ele esmaga o cara! Tem um... Esqueci o nome disso daqui, velho! Essa roda aqui que gira! Tem aquele negócio que fica girando também e esmaga o cara! Primeiro, mano, vamos fazer aqui primeiro, ó! Vou mostrar pra vocês como funciona! Entenderam, né? Como que é o pique do jogo, mano! Meu Deus! Caiu água pra tudo que é lado! Aguinha vermelha! Ok! E essa aqui, mano, vai ser uma morte bem bizarra com o Rusby! Mano, eu queria muito fazer isso, velho! Você tanto me matou, velho! Tanto me comeu vivo naquela casa! Agora! É minha vez, velho! Você acha que você vai sobreviver? Não! Você não vai sobreviver! Morra! Caraca! Cortamos a cabeça dele, mano! Rusby! Rusby! Você está bem? Eu vou colocar você um pouco pra cá de novo, velho! Ai, meu Deus! Mano, eu quero muito que a sua cabeça caia dentro desse balde, velho! Nossa! Cortamos a cabeça do Rusby, velho! Nossa, velho! Essa daqui foi uma tortura bizarra, mano! Agora a gente vai pegar o Rusby! Vai trazer ele pra cá! Essa daqui é uma das piores armadilhas e mais lentas, velho! Por quê? Porque eu vou colocar esse cara aqui dentro! Eu acho que não tem como colocar ele aqui dentro! Mas eu vou colocar ele aqui, ó! Pronto! Ele vai passar por aqui rodando! Vai descer dois facão em cima dele! Vai cortar ele! Vai descer uma serra em cima dele! Vai descer isso em cima dele! Isso em cima dele! E no final de tudo ele vai morrer no fogo, velho! Isso daqui vai ser muito bizarro, velho! Mas é bom! Mas é bom que ele aprende nunca mais assustar as pessoas, velho! Nunca mais ser mal! Ele vai aprender, velho! De uma forma ou de outra ele vai aprender! Bora! Primeiro! Vai lá, Rusby! Não trava! Serra! Nossa! Ai, eu não quero ver, velho! Nossa! Isso foi bizarro demais, velho! Meu Deus, ele tá tudo torcido ali dentro! Nossa! Esmagamos ele aqui! Ele virou purê de batata e agora os espinhos, velho! Nossa! De novo! E no final ele vai cair dentro do fogo! É, meu amigo! Você gosta de assustar e matar as pessoas? Agora a gente deu o troco em você! Tchau, tchau! Falou! Nossa senhora, velho! Já era, velho! Já era! Caraca, velho! Que bizarro, mano! O que é isso daqui? Ah, isso daqui eu tenho que erguer! Eu não vou mexer nisso daqui não, velho! Beleza! Temos isso daqui! Eu vou testar! Temos essa! What the fuck? Caraca, velho! Mano, essa daqui é uma das mardilhas pior que tem no jogo, velho! Pior! Que é o esmaga batata, mano! Isso daqui! Você coloca uma batata ali e ela esmaga! Temos aqui um... Rusby, velho! Vem cá, Rusby! Você vai ser nosso... Nosso queridinho aqui, velho, de hoje! Bora! Vou colocar você ali no meio! Você está preparado, senhor? É, senhor! Fica com a barriguinha envergada para cima aí mesmo, porque você vai ser esmagado lindamente agora! Nossa! Nossa, essa doeu em mim, velho! Esta doeu... Nossa! Beleza! Eu vou pegar um Rusby, que eu não sei qual que é a diferença dos dois, velho! Não sei qual que é a diferença dos dois! Mas beleza! Eu vou colocar agora ele numa das piores armadilhas... Uh, tem outro aqui! Senhor, depois eu testo em você! Tchau! Nas piores armadilhas de todas! Para mim, essa daqui é uma das piores, velho! É uma das piores de todas mesmo, cara! Por quê? Porque esse daqui é um liste de cador, velho! Ó! Olha isso! Fecha! Vamos fazer sucozinho! Vamos fazer suco de... De Rusby! Ai, meu Deus! Não está pegando no cara, mano! Eu vou ter que abrir! Que susto! Fecha! Que susto que eu tomei, velho! What the fuck! Mano, que susto, velho! Ok, cadê o Rusby? Rusby! Se eu consigo pegar ele daqui... Ai, caí! Nossa, perdi vida, velho! Bora! Essa armadilha é brutal demais, velho! Essa daqui, mano, é uma... Mano, suco de Rusby! Primeiro a gente coloca o Rusby! Ok! Nosso querido Escape The Awoke aqui dentro! Depois a gente vai lá... A gente pode invocar até a Granny junto, velho! Para fazer parte dessa brincadeira! A Slendrina também a gente invoca! A gente vai lá e invoca o pato do Duck Season! Beleza! Invoca o cachorrão do mal aqui! Beleza! Estamos com a família completa aqui dentro, velho! Agora dá para a gente fazer o que a gente quer! Olha isso! Está todo mundo lá dentro, velho! Eles vão virar suco de gente do mal ali dentro! É um suco de gente do mal, velho! Isso daqui é uma das piores torturas de todas! Sério! Bora! Vou ligar! Nossa Senhora! Nossa! A cabeça da Granny ali, velho! A cabeça da Granny saiu fora! What the fuck! Nossa! Deixa ligado, velho! Deixa ligado! Deixa eles brincando aí, fazendo suco! Vou jogar ali dentro do buraco! Nossa! É muito alto isso! Beleza! Nossa! Olha lá, velho! Eles vão morrer para sempre ali, mano! Essa armadilha também é brutal, velho! Porque quando você abre aqui... E liga... Eu vou invocar o Duck Season aqui! Não! Abre a porta! Joga ele lá dentro! Olha isso! É uma parada de vento, velho! O ar, ele tipo... Fica jogando o ar e os bonecos ficam batendo nos vidros lá dentro! Se quebrando inteirinho! Então é isso que a gente vai fazer, velho! Muito obrigado, senhor! Você vai ficar aí fazendo companhia, né? A walk... Invoquei os dois! Bora! Nossa senhora! Olha isso! Mano do céu, velho! Tá muito hardcore isso, velho! Tá muito hardcore! Esse da armadilha tá meio tensa! Ok! Vamos invocar o Rusby aqui dentro! Vários, no caso, né? Nossa! Olha o tanto! Eu vou desligar as máquinas, porque senão fica dando lag, velho! É muito pixel rodando! Como que voa? Eu não sei como que voa nesse jogo! Esqueci! Deixa eu apertar aqui! Parou! Beleza! Bora! Bora lá! Olha o tanto de Rusby que tem aqui dentro, velho! Olha o tanto! Caraca, mano! Você nunca mais vai participar do jogo Escape the Oak, velho! Porque olha o tanto, mano! Olha o tanto! Desculpa, senhor! Pronto, vamos continuar! Mano, isso é pelo que ele fez eu passar medo, velho! E por vocês terem passado medo também, velho! Foi! Nossa! Nossa! Praticamente fez um suco aqui também, velho! Mano, qual que é a pior armadilha que vocês acham que é a mais tensa de todas? Na minha opinião, é o liquidificador, é o negócio de esmagar e aquela ali, velho! Essa armadilha aqui, velho, é a armadilha do capiroto! Essa armadilha aqui é a armadilha mais letal do game! Eu tenho até medo de chegar perto dela, porque ela é muito letal! Ela trava o personagem! Quer ver, ó! Essa armadilha... Tchau, senhor! Eu não vou te matar, não! Pode ficar feliz aí que você não vai morrer hoje! Olha essa armadilha! Você vem aqui, ó! Pra quem não viu ainda, você aperta e ela desce em cima do boneco! E ele vai estar preso ali dentro! Então praticamente ele não consegue escapar, não consegue fazer nada! E é isso que a gente vai fazer, velho! Vou colocar ele ali! Vou puxar ele aqui, ó! É, senhor, me desculpa, mas... Você tá parecendo uma bailarina, velho! Ok, vem pra cá! Calma, calma! Pronto, foi pra lá! A gente puxa ele pra cá! Pronto, senhor! Só um pouquinho pra cá, velho! Só um pouquinho pra cá! Isso, senhor! Isso! E ó, ó! Eu vou te falar um negócio! Ai, meu Deus! Calma, desculpa! Eu pisei na sua cara, desculpa! Senhor, isso daqui só vai ser uma experiência! Você vai sair daqui muito rápido! Só vai ser uma experiência! A gente vai te cortando no meio, mas depois a gente cola com o Super Bond e faz alguma coisa pra te salvar, tá bom? Obrigado! Ai! Nossa, tá cortando ele no meio, velho! Tá cortando o Rusby no meio! Nossa! Nossa, olha o pé dele, velho! Onde pra parar? Caraca, velho! Mano, essa armadilha é uma das mais letais de todas, velho! Caraca! Olha como que ele ficou, velho! Na verdade, ele é de osso, né, mano? Não era pra tá saindo sangue dele, isso que é o mais bizarro de tudo! Ok, o que que eu vou fazer agora é o canhão, velho! Esse canhão é um dos mais que eu gosto, assim, tipo, não que é uma tortura bizarra, essas coisas! O canhão é por quê? Porque se você colocar os personagens ali dentro, velho, praticamente eles são espirrados longe e bate lá na parede e dá strike nos outros personagens! Então, mano, a gente vai colocar vários Rubbies, Rusby aqui, e vou colocar ele tudo dentro do canhão, mano! Um, vamos contar! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais um, velho, pra completar dez! Dez! Mano, tem dez Rusby aqui dentro, velho! Olha aqui, tá travando aqui o jogo aí pra mim, ó! Deixa eu olhar pra baixo! Tem dez Rusby lá dentro, velho! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma bola dessa daqui, ó! Por quê? Porque isso daqui vai dar peso pra explodir eles! Colocar uma aqui... Colocar uma dessa também, porque isso daqui dá peso, velho! Elas são muito pesadas! Que? Eu morri, velho! Caraca, eu morri, mano! WTF! A bomba era muito poderosa, mano! Ela explodiu na minha perna, velho! WTF! Que bizarro, velho! Ok, bora voltar lá! Os Rusby tá lá dentro ainda, mano! Ok, a bola não tá mais aqui! A bola que a gente precisava, a bola de espinho que a gente precisava não tá mais aqui! E a gente tá mortinho aqui! Vou pegar nós e vou colocar lá dentro também, velho! Explosão maior! Nossa, tá dando até lag, velho! E a geladeira! Nossa senhora! Fecha a tampa! A tampa não fecha? Mano, deu até lag, velho! Olha isso! Olha isso, mano! Eles tão tudo pegando fogo, velho! Eu vou tentar colocar só um, pegando fogo mesmo, lá dentro, e vou colocar uma geladeira! Só pra ver como que vai ser a explosão! Porque a gente colocou muito, velho! Deu até lag! E uma geladeira que é bem pesada, né? Meu Deus! Pronto, bora! Ó! Nossa senhora! WTF! Vocês viram onde foi parar a geladeira? Vou colocar mais uma! Mano, foi muito longe, velho! Olha, tá pegando fogo ali, velho! É coisa do Rusby isso daí, mano! É coisa do Rusby isso daí! Coisa do Capiroto, mano! Tá pegando fogo no céu, velho! No ar! Agora a gente vai colocar o Rusby ali dentro! Vamos colocar uns dois, velho! Dá pra colocar uns dois agora! Colocar mais um! Bora! Nossa senhora! Pior que a gente não dá strike, velho! Eu quero acertar um strike só, senhor! Vou colocar uma bola aqui... Não! Meu Deus, velho! Vou pegar só a bolinha aqui, ó! Agora vai! Não pega, velho! Tem que ter mais peso, eu acho, mano! Calma! Nossa senhora! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Meu Deus! Eu tô morrendo! Eu tô morto! Eu tô morto! Não! Senhores, ninguém de vocês morreram, velho! Mas não seja por isso, velho! Não seja por isso! Então, pessoal, esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não cometam isso em casa, porque eu acho que não dá também! Isso daqui é só um jogo, gente! Pra ser brincadeira! Eu queria trazer pra vocês, porque eu queria torturar o Rusby mesmo, velho! Ele fez muita maldade com a gente! Ele fez a gente passar muito medo, tomar muito susto! Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, torturando ele das piores formas possíveis! E foi bem legal, foi bem legal! E que não passe de... Isso daqui é só um vídeo pra vocês dar risada! Não façam isso, tá bom? Não façam! Senão vocês podem ser presos e acontecer coisas ruins! Não façam! Isso não é de Deus e não é bom pra ninguém! A gente tem que agir certo sempre! Não pegar uma bazuca e sair atirando em todo mundo! Não pode! Então, pessoal, esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se você é novo no canal, gosta de Ice Scream, Evil Nan, Mr. Meat, tudo gerando de terror, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias! A meio-dia! Mesmo se você não for receber notificação, porque o YouTube buga às vezes, entra meio-dia que tem vídeo novo no canal! Esse jogo aqui foi um inscrito que me indicou lá no Instagram! Então, se você ir na descrição desse vídeo agora, me seguir lá no Instagram, arroba NightAndreAndreScream, ou acessar o link na descrição aqui nos comentários, vai lá nos stories, ou até manda uma mensagem pra mim, pra gente conversar sobre um jogo que eu posso trazer pro canal! Então, vai lá agora, me segue e conversa comigo lá pelo Instagram, beleza? Porque lá é mais fácil eu conversar com vocês, interagir e tudo mais! Então, vai lá agora no Instagram, beleza? Senta o dedão no like, porque não custa nada pra vocês dar like! Dá o like aí, porque me ajuda demais, ajuda a crescer o canal e tudo mais! E é isso aí! Obrigado por tudo! Comenta o que acharam do vídeo, qualquer armadilha que vocês acharam mais bizarra de todas aqui, velho! Comenta aí embaixo também! O nome do jogo é Gary's Mod! Obrigado por tudo! Valeu, falou e fui! E aí O nome do jogo é Gary's Mod! E aí 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 E aí